Oi pessoal, tudo bem? Oi, boa tarde! Boa tarde de paulistano esse, hein? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Opa Criando Arte E hoje eu vou ensinar a trabalhar num pote de vidro, de palmito, uma mandala Uma mandala com alguns peixinhos Então, deixa eu dar um recadinho para o pessoal que está no YouTube Esse vídeo vai para o YouTube, tá? Você que está assistindo no YouTube não está ao vivo, tá bom? E aproveita que você já está aí no YouTube Aí você já se inscreve, já ativa o sininho, dá uma curtida Se quiser curtir só no final para ver se está bom o vídeo ou não, beleza Né, Tiago? Boa! Alô, bom dia! Boa tarde, Tiago! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Ai, o diretor está perguntando se o som e a imagem está bom Nossa! Tá bom, pessoal? Eu acho que tá, Hiro! Você conectou tudo certinho, direitinho, como sempre É o Hiro, né? É o Hiro na direção É o Hiro! Gente, é assim O projeto que eu vou ensinar hoje é esse super pote aqui, ó Ele é um vidro de palmito, mas você pode trabalhar esse projeto Sabe, até naqueles vasos de vidros simples, né? Que a gente compra bem baratinho, assim Quando podia ir lá no Canindé, né? Ai, que saudade do Canindé Bom, então Tem uns vidros que são bem baratinhos Que você pode também fazer esse tipo de pintura, tá? Eu fiz um... Ontem nós fizemos já um vídeo preparando a peça com primer E a primeira etapa da pintura, tá? Então a gente vai soltar aí pra vocês verem como que eu preparei o vidro Mas antes, pessoal Não esqueça de compartilhar a live, tá bom? E nos seguir nas outras redes sociais E nós temos uma novidade É... Novidade, novidade A gente abriu um canal no Telegram O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp É... Ele tem mais funcionabilidades Então, por isso que a gente abriu um canal lá Quem não tiver, baixa o Instagram no celular, tá bom? E a gente tem mandado mensagens aí no... Na descrição aí embaixo da própria live De como fazer E pra quem assistir depois Ou estiver assistindo no YouTube posteriormente Tem o QR Code que direciona pro canal do YouTube dentro do Telegram Tá bom? Que tá aí na telinha agora Então é só clicar no... Ou clicar no link Que tá sendo orientado aí nas mensagens que estão na descrição Ou clicar no QR Code pra quem estiver assistindo de uma TV Ou assistindo posteriormente no YouTube, tá bom? Então, participem lá, vão receber dicas, vídeos e muito mais ali Vai ser uma ferramenta bem legal pra gente se comunicar direto com o nosso consumidor Então... Ufa! Falou! É... Eu deixei pra ele explicar, né? Porque... Ué? Depois falar... Maíme, você falou errado Vamos soltar o vídeo aí, Riro? Aí, gente, ó... É... Tô usando o Primer 7 em 1, como sempre, né? Limpei o vidro com álcool primeiro, tá? Aí, eu gosto de aplicar com o pincel Pra depois usar um rolinho de espuma limpo Só pra deixar ele mais poroso Pra pegar melhor a tinta Pra espalhar, ficar uniforme, tá? Eu usei secador pra acelerar Soprador, quer dizer, né? Mas se você quiser usar o secador, beleza E se quiser deixar secar naturalmente, também pode Aí, eu tô usando... Eu vou usar duas cores Que é o verde esmeralda Da cor fixe E o marsala Que é o PVA da glitter Então, você vê Tô misturando acrílico e PVA, tá? A gente vai começar com o pincel sintético Você vai distribuir um pouquinho do marsala Dessa forma Sem se preocupar se tá com mancha ou não Você alisa como pode, tá? Mas sem neura E depois, já vai aplicando Um pouco de verde esmeralda E mesclando nas bordas No encontro com o marsala E vai preenchendo A gente vai aplicar duas vezes Então, não se preocupa Vai ficar com um pouquinho de marca de pincel Por enquanto, mas na segunda vai, ó Aí, eu já troquei de cor O futuro marsala Igualmente vai esfumando nas bordas No encontro das duas cores, tá? A mistura do marsala com o verde esmeralda Dá quase um preto Então, essa aí tá também uma boa misturinha Pra quem não tem um preto Só misturar os dois Aí, ó Em cima do marsala Você vai entrando com um pouquinho de esmeralda também E isso enquanto a tinta está úmida, tá bom? Aí, você consegue fazer um movimento bonito Mais fluido Dessas duas cores Depois de secar Aí, você vai poder reforçar essas cores Então, se tiver, ó Dá vendo? Dá pra perceber onde tá ainda com manchas Vai lá e vai completando Por partes Porque você precisa da tinta úmida Pra poder mesclar O vermelho e o verde Então, aplicou o vermelho Né? Que é uma cor mais clara E depois, você vai com o verdinho em volta Vai aplicando o verde E mesclando nas bordas novamente Ah, hoje não tá parecendo corrida de cavalo Tá sem graça Tá sem graça, né Tiago? É bem gostoso trabalhar dessa forma Só que não pode ter muita neurose Em querer deixar tudo limpinho Tá? É... Então, vamos lá Aí, a gente chegou Deixa eu mostrar aqui Pode jogar aqui na mesa, Jair Ó, aqui tá a peça pintada, certo? Eu vou... Eu vou... Eu pintei a mandala na parte que é mais escura Mas se cair onde tá mais vermelho também não tem problema E... E depois a gente vai trabalhar peixe, mandala, né? Essa mandala com uma cor só no espaço vazio Então, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês A peça aqui, ó Essa foi a que eu pintei No vídeo Dá até pra retocar mais se eu quiser, tá bom? Mas acho que não precisa não Tá bom assim Aqui, ó, a minha caixinha Minha bandejinha de ovo Aí teve uma colega nossa Que me deu a dica de amassar aqui essa parte, ó Ai, ajudou muito, viu? Virou um bercinho, né? Virou um bercinho Aí coloca só um paninho aqui pra não machucar, né? E vamos procurar a parte mais escura Ó, tá aqui Vamos lá Eu vou usar primeiro esse stencil de mandala Nós vamos usar três modelos aqui, ó De stencils, tá? Então, eu vou começar com esse maior Aproveitando aí que você mostrou os três stencils Tem algumas lojas que fizeram kit E estão vendendo esses materiais Já pro pessoal adquirir todos os modelos dessa live Ela está na descrição da live Tem os links de cada loja Que vocês acharem melhor Todas são de confiança Vocês clicam lá e podem comprar todos os stencils dessa live, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? De como finalizar Que tipo de pano é esse que você está usando? Mara Pereira Ah, eu peguei... Sabe aquele tipo Perflex mesmo? Só que ele é branco, tá? Mas pode usar uma camisetinha velha Uma toalha Aqui pro bercinho até uma toalha Acho que é melhor A Lívia tá aí, ó O Adriano Volpato Do Dijaú O Paratudo O famoso vídeo dele do Paratudo Nosso parceiro Dijaú lá Tá assistindo a gente Vamos lá, faz tempo que eu fiz essa mandala Vamos ver Karina Pazini assistindo a gente Marta Rei desde Peru Olá, turminha boa Daniela Greg, Guianin Ele é um pouco diferente do Marsala Como é, antes de você pegar o embalo aí também? Aham Não, tudo bem, imagina, Thiago Aproveitando que entrou bastante gente Já é legal, tem mais de 500 pessoas acompanhando a gente Legal, muito bom O link pro sorteio de hoje já tá fixado aqui nos comentários, tá bom? Clica lá no link pra se inscrever e participar, tá? Não esquecendo que a gente vai pedir pro sorteado ligar pra nós no final da live, tá bom? Então tem que acompanhar a gente até o final da live Não nos abandone, tá bom? Isso, 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 isso Bora, agora vai Posso, Thiago? Dá licença Live do Thiago Desculpa aí, hein? Branco Hoje eu vou usar o vidrinho aqui porque eu vou misturar muito as cores, tá? Então vamos lá Os pincéis, a gente dá uma hidratada neles antes de iniciar Então vai começar um projeto novo Torce, seca, deixa eu guardar isso aqui só pra eu manter o espaço aqui arrumadinho A Laila, que sempre acompanha a gente, compartilhou A Cristina Moscari Tolo, que também tá sempre com a gente, tá aqui já assistindo Rose Lima, Miss Mari Tá todo mundo com a gente, obrigado, pessoal Muito obrigada, gente Ó, toda vez que vocês forem iniciar uma pintura com estêncil, vocês vão hidratar o pincel Isso aqui é regra, tá? Não dá pra trabalhar com o pincel extremamente seco Thiago, não adianta, ó, essa cadeira tá cacarejando também Persegue a gente, né? A galinha, né? Persegue, não tem jeito não Seria quarentena Ou é o meu peso que tá judiando a cadeira aqui É os efeitos da quarentena Ó, a Lu, nossa professora, tá fazendo uma pergunta, Mayun Essa cor maçala pode ser substituída pelo vinho? Pode, pode sim, pode Pode ser substituída pelo vinho, não tem problema O verde esmeralda, você pode pegar um verde escuro Se ele não for escuro o suficiente, acrescenta um pouquinho de preto ou de marrom Ó, depois que torceu, você vai pegar o paninho e fazer isso, ó Seca, tá? Dessa forma Que aí você tira o excesso de água do pincel A Stella Steyer, sempre com a gente também Olá Se são todas acrílicas as tintas Não, eu tô misturando PVA e acrílica, né? Esse vidro aqui, eu usei acrílico e PVA Eu misturei as duas Deixa eu organizar aqui Vamos lá Essa é a mandalinha Eu vou precisar fixar ele aqui, ó Vou pegar a fita crepe Rosiane Rocha Rosiane Rocha Eu, Thiago, tô aqui Ana Lima, também sempre acompanha a gente Maria Helena Flávia Nemetria Solange Alves Sol Freire também Denise Muscelli Obrigado, pessoal Ó Então, vamos lá Eu vou começar pelo fúcsia Aqui, esse espacinho aqui é fúcsia Fúcsia, um pouquinho de branco, senão ele não vai aparecer nesse fundo escuro Pegou a tinta, tira o excesso Eu sei que sempre deve ter alguém que tá começando Então, gente, ó Uma regra pra não manchar a pintura Trabalhar com o pincel hidratado, né? Hidrata, espreme pra tirar o excesso de água Seca no pano Pegou a tinta, como eu tô fazendo aqui Ó, misturou Vai no papelzinho e tira o excesso Se você tira o excesso A hora que você vem aqui pra Pro estêncil Você vai ver que não vai manchar Tá? Isso é uma regra O pessoal comemora quando fala o nome, viu mãe? É engraçado, né? A Yara da Voglio, ela deixou algumas sugestões E aproveitando a sugestão dela Pessoal, deixa a sugestão aí pra gente De modelos que talvez a gente não tenha Que a gente tem o Marcel e a Mônica Que estão atentos às mensagens Eu posso não ler aqui na live Mas nós vamos ver todas, tá? Vai chegar até nós as sugestões Então podem deixar sugestões de modelos novos aí pra nós, tá? A sugestão da Yara, Mayumi Modelo de tricô Tricô a gente já tem, né? Tem, tem Um varal com roupinhas e ursinhos pendurados Tem que ter sugestão Pra fazer estêncil Estêncil, é Ah, tá Beleza Obrigado, Yara Deixa marcado aí Marca aí, Mônica Pra mim, por favor Que eu tô com a mão ocupada agora Mara Pereira Ribeiro Eu sempre acompanho vocês Fala de mim também, Thiago Não Tá falado Sany Nunes com a gente Sueline, esta Bastante gente Ó, esse é o tipo de mandala express, viu? É rapidinho Então foi... Vou deixar secar agora essa parte Vou com outro pincelzinho pra aplicar os verdes Número 2, ó Já tá hidratado Então eu vou pegar um pouco de esmeralda Um pouquinho de branco Senão ele não aparece Tira o excesso Pra não manchar a nossa mandala Mônica avisou que já anotou, viu Mãe Mãe? Valeu, Mônica Mônica sempre atenta, hein? Ó, tá subindo sugestões, legal Obrigado, pessoal Muito bom Vai deixando aí pra gente, viu? Quando você pega tinta no pratinho, né? Quando a gente pega tinta Às vezes, se você sente que tem muita tinta no pincel Tá com receio Começa batendo Aí à medida que você perceber que esvaziou um pouquinho a cerda Aí você gira Tiago, vamos deixar avisado o pessoal dos nossos dias de live? Ah, sim, né? Não é melhor, né? Dia da semana e horário, né? Isso Fala Então, pessoal Ó, nós conversamos aqui E nós temos agora dois dias da semana fixos para as lives, tá? Isso aí é pra não ficar se encontrando com parceiros nossos No mesmo horário Então, toda terça-feira Às 18h Isso E todo sábado Às 15h Isso aí Tá? Vai ter live aqui da Opa Então, pessoal Pra não todo mundo ficar marcando no mesmo dia, né? Porque, às vezes, tem tanta coisa boa pra assistir Vai ficar Vai ficar competindo com Com os nossos parceiros Não dá, né? Verdade Mesmo que não seja parceiro Tem espaço pra todo mundo, né, mãe? Tem espaço pra todo mundo Vamos lá, então Cada um faz num horário Né? E aí todo mundo tem a oportunidade de assistir todas as lives Tem que sobe pro último E ele vai sozinho agora Ok Ó, vou deixar o verdinho descansando Deixa eu ver aqui Pegar amarelo Pegar outro pincelzinho Tá hidratado já Tá? Tá no último Eu vou pegar um pouquinho de branco Um pouquinho de amarelo Tira o excesso Eu dou esse intervalo Que é pra essa primeira camada secar bem Que a gente tá esfregando o pincel aqui Eu não quero facilitar, né? A gente tá trabalhando em cima de um vidro Apesar do primer tá sequinho Mas não vamos querer fazer buraco de tinta aqui no vidro Calma aí, mãe Uma pergunta internacional A Marta Rei, de Peru Sim Tá perguntando qual é a cor base Da... Eu acho que ou é o primer Ela deve estar perguntando Ou essas misturas de cores que você usou depois, né? Foi essas duas cores É... Verde e marsala É a Marta Rei? Marta Rei Mamá de Alfredo São essas duas cores Um verde Bem escuro E um marsala Que pode ser um vinho Lava Teixeira com a gente Carla... Carla Antunes também A Márcia Vupi Sempre com a gente também Marisa Carvalho Dando sugestões Isso aí, pessoal Continuando as sugestões aí Que a gente vai ler todas Patrícia Carvalho Patrícia Carvalho Chegou atrasada Mas chegou Quase não, né, Maine? Não Acabou de começar, né? Não, eu vou começar agora Marçala de novo Marçala de novo Tá vendo esse... Essas ondinhas aqui? Eu dou uma esfumadinha Nas laterais dele Ali... Vai... Não tem problema se uma cor entrar na outra Tá bom? Edinalda Santos, a sogra Tá aqui assistindo a gente também Ela é muito parecida com a Evódia, né, Thiago? Ela é Eu tenho duas sogras Ela vai achar ruim Olha, você explica bem isso aí, hein? É que a gente tem uma amiga Parceira que é muito parecida com a minha sogra, pessoal Fisicamente, né, Thiago? Daí eu apelidei ela de sogra também E é isso fisicamente, é verdade Ó, aquele pincelzinho que eu tava com o amarelo Eu peguei um pouco mais de amarelo Um pouquinho de verde E um pouquinho de branco A gente vai dar uma iluminada aqui nesse espaço Pincel seco, ó Se não tiver seco Dá ruim, hein? Aí não vai esfumar A Anianinha tá perguntando o número desses tensos Essa mandala é a qual, Maime? É a renda? Não, não Mandala flor renda É, Thiago 2, 4, 6, 1 2, 4, 6, 1 É, como tem duas eu fiquei decida Ah, tá, não pensei que era de memória Caramba Então, ó, aqui a gente vai trabalhar uma luz Riro, quer dar um zoom? A Maria José Silva tá perguntando se pode ser já envelhecedor em vez de marsala e verde Não Tem que ser as cores, né? É, já envelhecedor, ele é transparente Não vai dar cobertura Tá bom Precisa ser tinta 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 Que vai dar cobertura Belita Costa Diz que eu não leio nenhuma dela Ela tá perguntando Será que é porque eu tô tão longe? De onde você é, Belita? Será que é ela que é de Portugal? Pedir pro pessoal colocar, né? De onde é De onde é Isso, pode colocar também O Rodrigo Fragoso falou que eu confundi a sogra não tem problema não O problema é confundir a esposa É verdade, aí é problema O problema é maior, né? Os dois são problemas, né? Aí Essa aqui Esse trabalho que eu tô fazendo na mandala, no vidro Pode ser feito na camiseta, pode ser feito numa flâmula A Mônica Braganti falou que se a sogra for gente boa igual a Evódia, eu tô bem Ela é, viu? É, é sim Gente boa Gente muito boa Ó, Lucimar Nogueira de Viz de Fora A nossa parceira de lá Marlene Bernardes também, de Resenha, de Volta Redonda Aê, oi Marlene, tudo bom? Quem mais diretor? Me ajuda aí O Berlã, qual é esse lugar? O Berlã Belém do Pará Nova Friburgo Bariri Bariri, Bariri é? Do lado, vizinha de Jaú Vizinha de Jaú Olha Dona Ema Hã? Dona Ema Nome da cidade? Acho que é, tá aqui Dona Ema, Santa Catarina Legal, a gente aprende também geografia nas lives também, viu, mano? Tem uma fita longe, o Ouro Grosso Olha Sério? É a Aparecida, Marlene Ela não precisa nem do microfone Olha a Aparecida Não precisa nem de microfone Pode ser daqui Nossa, gente, é muito perto do Ouro Grosso, daqui da fábrica É a rua do lado, né, Miami? Pra quem não conhece, né? É É Não é paralela, não É a vizinha, né? Resumindo Mas é vizinha Dá pra escutar os rojão que eles soltam lá no Ouro Grosso Poças de Caldas também Legal, pessoal Agora a gente, todas essas cores a gente trabalha a cor média, a luz e a sombra, tá? Eu tô aqui escurecendo, ó Então, eu não tinha usado o Marsala com branco aqui Aí, então Agora Só o Marsala É Agora eu tô Vou pegar um pouco mais de branco Tirar bem o excesso E eu vou iluminar algumas áreas Então Nesse lequezinho É isso que deixa a mandala bonita, tá, gente? Você vai dar uma esfumadinha assim de leve Dessa forma, tá bom? Então, ó Já mostrei Agora eu vou no Modo Ataque Modo Ataque A Katia Calazans pedindo pra mostrar os próximos projetos Já, já, né, Mayumi? É Já mostra, tá bom, pessoal? Dá pra mostrar, viu, Thiago? Porque aqui Ó, o próximo inclusive dá pra ver até na câmera aí, ó Ó, no fundo do lado da Mayumi tem a almofada da Frida, pessoal É a próxima live que vai ser na terça Já tá logo aí já Às 18h Essa almofada aqui Eu fiz com aquele tecido que é pra pano de copa Ó Sabe pano de copa? Aqueles que eu uso aqui pra pintar de vez em quando Paninho de copa, gente Ó, o diretor tá esperto Ó, o diretor tá Cheio dos efeitos especiais, né? Cheio dos truques, né? A Gude tá avisando que tá aqui também Oi, Gu A Gorete Cadê a sogra, Gu? A sogra que não é sogra Cadê a sogra? Tá aí também? A Gisele tá perguntando o que são cores médias Você falou alguma coisa? Ah, então seria Vai É Uma cor, né Uma cor Aí tem ela um pouco mais clara e um pouco mais escura Então média ou intermediário, tá? É o interessante pra dar um volume aqui Agora Fátima Bredariol tá perguntando E a live do café é a próxima depois da Frida Que vai ser no sábado também às quinze horas Ih, só do café tá aqui, ó Tá atrás da... Aí o diretor dá o... Riro O efeito especial também no café Dá o efeito especial lá no café Deixa eu pôr a Frida aqui pra trabalhar Ah, já foi melhor Teve utilidade Aí, gente, ó Esse aí é o café É a placa do café O legal aí é aprender a fazer a... O metal, né? A ágata Branco E um pouco de amarelo agora Quando a gente trabalha esse esfumado todo É... Diminui o trabalho com pontilismo, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar com esse esfumado Transição de tons Judilita, parceirona lá de Pernambuco com a gente aqui também Gaevski, como sempre, também Gaevski E a mamãe Gaevski, tá boa? A mãe da Gaevski uma vez costurou um travesseirinho pro Aquil Todinha a mão, uma gracinha Cristiane Couto deixou mais uma sugestão pra nós aqui A Tânia Jarbas tá com a gente Thelma Duarte Efigênia Freitas Patrícia Carvalho Ó Tá vendo essa florzinha aqui do meio? Vamos trabalhar um volume pra ela ficar gordinha Eu faço um esfumado no centro Não trabalha excessivamente Porque a gente tá trabalhando com tinta à base de água Então é perigoso Se você ficar esfregando muito Você acaba diluindo a tinta que já está no vidro E aí forma aqueles buracos Tem certeza que todo mundo sabe o que que é isso Cátia Xavier Ela tá querendo fazer uma bandeja giratória e quer colocar alimento mais no e-dentro O que que a gente utiliza pra Tem que usar um... Eu acho que vidro líquido resolve, hein? Vidro líquido, né? É Vidro líquido O alimento não vai direto em cima da madeira não, né? Não, provavelmente não É verdade Ou talvez frutas, né? Pode ser também Sim, sim Aqui nesse verde, ó Vou fazer o ponto de luz Ó, Gisele, Carla tá boa de memória Ela tá perguntando se você vai fazer o seu madruga junto com a Frida Ah, eu quero fazer sim Boa Vamos ver, né? Será que dá tempo, Mami? Então, sabe o que eu tô pensando? Em fazer o do seu madruga Fazer uma peça pro dia dos pais Aí a gente faz o vídeo, Hiro E joga no Instagram O que que você acha? Do seu madruga Pode ser Né? Regina Oliveira e eu nunca perco, é verdade Regina Oliveira também sempre com a gente O Rodrigo Fragoso tava perguntando de direitos autorais pra super-heróis Tem direitos autorais, Rodrigo Por isso que a gente não fez ainda Dá um pepino, viu? Fazer super-heróis Aí ele tava falando de fazer os outros personagens da vila do Chaves Chaves É, tem que ver se é... É, acho que pode, né? Tem o seu madruga Acho que dá pra... Nossa, aqui a gente é fã do Chaves, né, Thiago? É, a gente sabe todos os episódios, pessoal Vocês não tem noção Aqui, é... Tem uns personagens O Thiago, ele sabe as falas do Chaves Canta as músicas do Chaves Ah, é isso Pô, mãe Fala Fala Ah Tem bastante frases famosas do Chaves, né, mãe? Olha o disco voador Já chegou o disco voador A Kaori vai dar risada lá por causa Nossa, perdoe isso Não vai chorar? Não, chorar não vai mais, não Nossa A gente vai... Vai se comportar, né, um pouquinho Vamos nos conter Sim Vamos colocar um pouco mais de brilho aqui Ao centro Ó, cada vez mais brilho, tá vendo? O máximo de luz Ele vai bem no meinho E... E no espaço menor Pessoal, a gente... Eu falei no início Não sei se algumas pessoas entrou depois, né Então é bom repetir A gente tá com um canal no Telegram O Telegram é aquele aplicativo semelhante ao WhatsApp Baixa no celular e entra no nosso grupo Ele tem o link Que tá na descrição da live E o diretor aí colocou O QR Code aí pra quem estiver assistindo da TV Aí pra quem tá assistindo da TV Aponta a câmera do celular Pra esse QR Code que direciona direto pro canal da OPA no Telegram, tá bom? Tem que ter o aplicativo do Telegram baixado no celular É como se fosse um WhatsApp É bem semelhante, tá? Só que tem mais recursos, né, Thiago? Isso E além de ter mais recursos Ele dá mais privacidade pra quem entrar no grupo Verdade Não é aquele grupo, gente Que vai falar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Não As únicas... Só vai poder fazer postagem o pessoal aqui da OPA Da OPA, isso Conteúdos exclusivos Conteúdos exclusivos Em primeira mão Antes Até mesmo das redes sociais A gente consegue colocar no... É linha direta Exato Linha direta Entrou... Entrou o pessoal já Quem ainda não entrou, pessoal Não deixa de entrar, tá? Ah, importante também Quando vocês irem pro link Ou direcionar pro QR Code Entrar no canal da OPA Você ainda não entrou no canal Na parte de baixo lá da tela Tem um botãozinho escrito entrar Então você tem que ligar nesse botãozinho entrar, tá? Senão você não entrou no canal Mais luz Tô usando branco, tá? Ó, se você ficar batendo muito tempo em cima do mesmo ponto Pode tirar a tinta de baixo Então deixa secar entre uma camada e outra Bate, mas não por muito tempo Pra não correr o risco de manchar A Márcia Vulp falou que agora ela vai baixar o Telegram Eu acho que ela não tinha motivos pra baixar o Telegram Agora tem, né? Que bom Que bom, gente Vai ser o nosso grupo Carmen Adran, tá perguntando Onde tá o Telegram da gente? Você baixa o Telegram, né? No seu celular Você já deve ter E clica no link que tá Que tá na descrição do... Da live Ou se você estiver assistindo por uma televisão Coloca o celular no QR Code que tá aparecendo na tela Tá? Que ele já vai direcionar pro canal da OPA No Telegram Vanda Ciri, acabou de entrar no Telegram da OPA Obrigado, Vanda Legal, gente Vai ser muito bom ter vocês Assim, próximos É... Uma coisa que vocês não vão esquecer de live Porque nós vamos avisar E avisa um pouco... Consegue avisar um pouco antes Então... É... A gente avisa com muita antecedência Às vezes o pessoal esquece, né? Então, avisando um pouco antes também Reforça pro pessoal que vai ter a live, né? Vamos tirar o Stance agora Ó... Nem... Nem demorou tanto, né? Ah, peraí Que agora eu vou... Fiquei com vontade de fazer mais uma coisa aqui Ó... Aqui eu vou dar uma reforçada no escuro Hiro, dá pra ver aí na tela? Acho que nem dá pra ver, né? Isso Essa sombrinha que eu tô colocando, nem... Só tem que levantar um pouquinho Nem dá pra ver, né? Tá bom Tá? Vou tirar o Stance... Tantantantã... Que? Trania Islas com a gente... Emília Rossi... Olha aí... Já fica bonito assim, hein? A gente vai deixar ele descansando, tá? Não vou trabalhar com ele agora Eu vou trabalhar as outras áreas A Kátia Calazan se perguntando se pode mandar foto de trabalho no Telegram Não, Kátia Não dá É um canal pra gente postar novidades, notícias de primeira mão É um canal de mão única, né? Só nós comunicamos o pessoal, tá bom? Pra postar as fotos dos trabalhos Posta nas suas redes sociais, no Facebook ou no Instagram Sempre na descrição colocando a hashtag Fiz com Opa, tá? Isso vale pra Kátia e pra todos que fazem trabalhos com o material da Opa Assim a gente consegue visualizar melhor Melhor não, né? A gente consegue visualizar os trabalhos pra mais facilidade Então, agora nós vamos fazer... Trabalhar com a outra mandala Estamos com quanto tempo de live, Hiru? Quanto tempo? Quarenta e dois minutos Agora essa mandalinha aqui Eu vou trabalhar ela com poucas cores, tá? Atelier MDF Drica, manda a pergunta de novo Acho que eu deixei passar então, tá, Drica? Manda de novo A Glaucia, a Glaucinha tá perguntando se Hiro é com o de nome Não! É Hiroaki E aí a gente chama de Hiro Ou Hi Ou O Vai ficando cada vez mais curto Então aqui eu vou usar o verde esmeralda Um pouco de branco pra dar a clareada E um pouquinho de marsala Era isso mesmo? Acho que é isso Deixa eu segurar ele aqui Ó, vou usar a fita crepe pra segurar Então, a mistura que eu usei, turno Ó, esse aqui é o verde esmeralda Um pouquinho de branco Tá? Então, o que acontece? Eu vou usar um pouquinho mais desse verde Ó, aqui não tá vermelho? Então, eu uso um pouquinho do verde aqui Vou colocar um pouquinho de marsala pra ele ficar menos verde Um pouquinho mais Estão vendo a transformação aqui da cor? Aqui, ó Aqui, ó Aqui era só verde com branco Aqui vai acrescentando um pouco de marsala E ele vai diminuindo a intensidade do verde É isso mesmo A Mônica Bragante divulgando a live dela aqui, viu, Marmin? Manda ver Dia 8, às 14 horas, pessoal A Mônica Bragante Ela usa bastante material OPA Ela é craque do extenso também E hoje tá... Será que o da Nayara já terminou? É A gente acabou pegando um pedacinho da live da Nayara, gente Perdão, Nayara E aproveitando o assunto A Verônica Silva também, parceira nossa Vai tá fazendo uma live hoje, às 5 horas, tá bom, pessoal? Quem puder Isso aí Verônica Silva, o nome dela Pinta um tecido, hein? Pinta muito bem Ó, se vocês olharem Aqui, não tem... Tá bem escuro? Tá com um verde, né? Aqui é verde Então, pra ele se destacar um pouquinho mais Eu vou pegar o Marsala Ó, o mesmo pincelzinho Eu só peguei um pouco de Marsala E eu vou aplicar aqui, ó Que é pra ele aparecer Senão, verde em cima do verde Não vai acontecer nada Em algumas áreas, então, eu vou e aplico essa cor Acho que já deu, ó Ai, que bonitão Aí, vira um pouquinho Vou aplicar mais uma aqui, ó Então, aqui onde tá bem verde Ó, tá bem vermelho Eu vou usar o verde Então, a mistura é Então, vou fazer de novo Se não pegou na primeira, pega agora, ó Verde esmeralda com branco Acrescenta um pouco de Marsala Pra diminuir o verde A intensidade do verde Olha, ele vai perdendo o nome Vai virando cinza Tá vendo? Então, essa cor Ela ainda é fria Então, eu trabalho em cima da área que tá em vermelho A Penha Del Pupo tá perguntando se ela pode usar opa numa live ou em um vídeo Claro que pode, né, Mayumi? À vontade E aonde ela for postar, coloca a hashtag Fiz com opa Isso aí Érica Watanabe, tá perguntando se o Hira é o primo da Mayumi Irmão, gente Meu irmão Irmãozinho querido Aí é tu que tá falando, né? É coisa É irmão, gente É mala de vez em quando também É adiante que eu também sou, né? Eu também sou mala Então... Tamo kit, né, Rio? Vai tá rindo aqui Ai meu Deus do céu Midori tá perguntando se a existência de mandala ainda é antigo Médio, né, Mayumi? Médio Hoje tudo é médio, né, Mayumi? Mas a cor... É que mandala Teve a fase que a opa lançou várias, né, Thiago? Uhum Então, é daquela leva lá, Midori Ana Rodrigues tá perguntando se pode ser Carminho Pode Pode sim Deuzelina tá perguntando se ela tá falando que não tem Instagram E assim ela não pode participar do sorteio São duas coisas distintas, tá? São muito diferentes Sorteia da live agora que tá no link da descrição da live aí, tá bom? Tá fixado aqui embaixo E a Telegram é um meio de comunicação com o consumidor Tá? Vamos tirar Olha aí, é isso que eu quero, tá vendo? Esse é o contraste A gente chama isso de contraste de temperatura Então, é o frio embaixo, o quente em cima Quente embaixo, o frio em cima Vamos ver se cabe mais uma aqui Quantas eu coloquei? Uma, duas... Ah, só duas Tá bom Não vou pôr mais porque se eu fosse colocar Teria que ser aqui em cima, né? Ah, mas dá, dá sim Eu vou colocar um pedacinho Ah, a Mônica já tá falando Ah lá, meu Deus Ah lá, Marcel Não se contenta, Marcel Mônica, eu já consigo sentir os seus pensamentos à distância, tá vendo? Mas acho que é isso mesmo que ela tá falando É... Então, ó, eu não vou fazer essa mandala inteira, tá? Onde ela tá verdinha, eu vou lá E coloco um pouquinho mais do vermelho A Lívia tá lembrando aqui que também as lives dela é toda terça às 15h, pessoal Lívia Fiorelli Isso Toda terça-feira É bom ter, né? Datas fixas da semana E assim o pessoal também se programa, né, Thiago? Sim, verdade Todo mundo se programa, né? É Ó, tem uma curva aqui Não vai brigar com essa curva porque ela vai ganhar briga, tá? Deixa ela Ó Ok Dá pra fazer um pedacinho também desse lado Bastante gente perguntando como entrar no Telegram Eu tô respondendo diretamente para as pessoas, tá? Tô mandando o link nas perguntas Tem o QR Code também na tela, tá, pessoal? Pra quem for assistir posteriormente pelo YouTube e não tiver com o celular na mão e tá assistindo pela TV É só apontar a câmera do celular pro QR Code e ele já vai direcionar pro canal no Telegram Tá? Aí é só clicar no entrar lá embaixo, não esquece de clicar no entrar Porque ele só direciona pro canal, mas você não entra automaticamente Tem que clicar no botão entrar lá embaixo, fica bem embaixo da tela, tá? Ó Ó Então ela ficou assim Ela fica bonita, só dessa forma já fica bonita Né? Vamos fazer as carpas agora Os peixinhos Diz a Marques qual vai ser a peça de terça É a mofada que a Marima tá sentada em cima Não, tá aqui Aqui ó, a Frida Dá pra ver, ó? É a Frida, pessoal, terça às 18 Isso, essa aqui é a Frida, tá? Enquanto isso ela fica aqui atrás Pronto A Marcia Dias também perguntou, então já respondemos ela Já que o seu celular tá sem bateria? Hum, não, agora tá bem Tá bem? Não, mas tá bem Bem, bem ou mais ou menos bem? Bem, bem Tá, então não, pode deixar aí, eu só vou Eu vou desconectar então O O seu, pra conectar aqui a meu É esse branco, né? Isso Só pra eu deixar Sob controle A pistola esquentando aqui A gente vai usar pro acabamento Pronto Fala lá, Maimei Letícia Lobato É... O que são cores quentes e frias? O pessoal tem muita dúvida disso, né? Ah, então Cores quentes Tudo que lembra o fogo Vermelho, amarelo Cores frias Tudo que lembra, vai Uma geleira Então azuis, verdes Tá? Só que assim É bem mais complexo do que isso Porque Depende assim A cor ela vai ser quente ou fria Mas depende da referência que você utilizar também, né? Então o verde e o azul são frios Só que o verde é mais quente do que o azul O amarelo e o vermelho são quentes Só que... Ah, eles são iguais São quentes iguais Ó, eu vou usar esse aqui de peixinhos Ó, a Lu também é a nossa professora Lembrando da live dela dia 19 Luciana Vieira É o nome da nossa professora, tá? Ela é a professora nossa do Rio Rio de Janeiro Isso Luciana Vieira Live dia 19 do 6 às 16 horas Pessoal Marquem na agenda Bastante live, hein? A Glaucia A Glaucinha falou Rio tem dente Mas deve na praça É que ele não quer aparecer, né gente? Eu falei Ele tem dente, né? Que ele não quer aparecer assim, ó O Rodrigo Fragoso tá fazendo uma enquete aqui, ó Qual? Na infância, na adolescência ou na fase adulta? Em qual dessas etapas da sua vida o Rio te perturbou mais? Todas? Todas? De maneiras diferentes? Que que é isso? Irmão é pra essas coisas, gente Vou derrubar a live Olha, ele vai derrubar a live, hein, o Rodrigo Irmão é assim mesmo Irmão é instrumento de evolução, né, Thiago? É Fala aí Verdade Ó, então vamos lá Isso não quer dizer que eu seja fácil, né? A gente vai usar Pode ser esse peixinho aqui, ó Só que primeiro nós fazemos a sombra dele Então eu vou pegar o preto mesmo Tira o excesso Tira bem o excesso Eu vou trabalhar ele aqui Karina e Jano tá perguntando se essa peça pode lavar Essa aqui eu fiz de uma forma mais decorativa, tá? Eu não vou... Não é uma peça que a gente vai colocar mantimento dentro Se você quiser Você pode Mas aí enverniza com... Enverniza a base de solvente Tá? Ó Fiz um peixinho Eu vou fazer um peixinho por vez aqui, tá? Deixar separado já um pincel pra ter que ficar lavando Elisabeth Figueiredo Pena que não posso assistir Estou trabalhando nesse horário Pode assistir depois, tá? Fica gravado tanto no Facebook E depois no nosso canal do YouTube, tá bom? Aí eu vou pegar um vermelhinho Não tá na lista, tá gente? Um vermelho tomate Então, ó Aqui, essa é a regrinha pra todos os peixinhos Então, posicionou Você pinta de preto primeiro Aí depois A gente movimenta Pra cima E pra direita Tá? Isso aqui é como se a luz tivesse vindo Da direita Superior Pra baixo Aí depois eu vou pegar um branquinho Eita, não seque o pincel É, Letícia Lobato Tiago, não me ignore Pede pra Mayumi dar uma aula de cores É verdade, Mayumi Não, é, o pessoal tá pedindo, né? Aula de cores Eu vou tentar fazer uma aulinha pra vocês, tá? Célia Almeida Interessante que recebi a mensagem da live no Telegram ontem Isso, quem já estava no canal ontem Já recebeu já o aviso da live de hoje Essa é a intenção É deixar o pessoal bem inteirado aí Nas nossas novidades e E demais projetos aí Ó, eu misturei É, branco Um pouquinho de verde Um pouquinho de vermelho Aí ele fez esse cinza aqui, ó Tá? Se você quiser pode pegar só branco com marrom Não tem problema A gente faz um branco sujo Eu não posso colocar aqui o máximo de De luz ainda Preciso colocar uma cor mais sujinha Solange Camargo pedindo uma live de paisagem De paisagem Faz tempo que a Mônica tá falando pra fazer um de paisagem Ó, então aqui tá o corpinho dele Agora eu vou pegar só o branco mesmo A Mamico tá acompanhando a gente também Oi, Mamico Tudo bom? Ó, aí eu venho aqui e coloco um pouquinho Ele vai ficar mais iluminado ao centro E na pontinha do rabo também eu vou dar uma iluminada pra ele aparecer um pouquinho Ó, eu não tô Não tô Não tô iluminando ele inteiro, tá? É só na parte mais alta Kiro, tá um máximo de zoom aqui? Pode pôr Que é peixinho, né? Ah, agora veio, ó Agora eu consegui ler aqui, ó Ateliê MDF Drica Acho que essa é a pergunta que ela tinha feito É... Ela disse que a transferência dela do papel, Mayumi, não deu certo Não? É...deixou secar de um dia pro outro Em alguns lugares rasgou a imagem Em outros lugares ficou branco Mesmo passando várias vezes a bucha O que ela fez errado Você não pode passar a... Ó, precisa ter a cola O transfer Foi no tecido, né? Ela não falou Ela não especificou Deixa eu ver... Não Transferência de... Bom, se foi transferência provavelmente deve ter sido um tecido, né? O que pode ter acontecido é Você não colocou cola o suficiente No tecido e na... E no O papel, na parte pintada E aí depois que você colou Ó... Você não pode... É... Passar... Deixar... Passar o transfer por cima do O papel Senão na hora de esfregar O papel já tá impermeabilizado Aí não vai acontecer nada Olha, tá vendo que o peixinho já tá aqui, ó O peixe e a sombra dele Vamos colocar... Me adorei perguntando Por que você pensou nos peixes juntos com a mandala? De onde veio essa ideia? Ai, o que eu sou apaixonada por esses peixinhos Adoro esses peixinhos Adoro peixe, né? Né, diretor? É que esses... Eu acho assim... Mandala é oriental E peixe também é oriental, né? O Rodrigo Fragoso tá dando uma sugestão também É... É... Faz a tampa pra esse vídeo do mesmo jeito da live e da lata Quase não deu trabalho Ai, nossa, Jesus Acabou a cortiça E na quarentena a gente não tem como achar a mala Ela lixou toda a cortiça e sobrou Vai, foi divertido, vai Olha aí, que bonitinho Eu adoro esse peixe, gente Eu quero acentuar mais a luz nele Só que tem que ser depois, tá? Ele precisa secar um pouquinho Vamos colocar mais peixes aqui desse lado Não quero matar esse aqui, não Vocês já pensaram fazer um... Um porta... Sabe porta-copo, né? De madeira Pintar ele bonitinho Colocar uns peixinhos E jogar uma resina Um vidro líquido Pensa... Que coisa mais linda que deve ficar A gente podia fazer, né, Ria? Resina na live? Não, não, resina na live não Não faço essas coisas Eu tenho juízo agora Não é o meu forte A Kika tá dando a ideia de fazer live em caixote de frutas Acho que é grande, né, mãe? Caixote de frutas é grandinho, né? Não vai dar caber, né? Na disposição do cenário É... Ah, tem muita coisa que dá pra fazer É... Vídeos Elisa Abreu tá perguntando se você usa pincel... Ah, tá, desculpa aí Se você usa pincel macio Pra... pra... Só pituar Só pituar hoje, né? Eu só usei o sintético pra fazer a base do vidro Ó, então essa aqui é a sombra do peixe Agora Movimenta Pra cima E pra direita Ah, ó Por aqui Rita de casa falou que eu tô na lista negra dela Rita, que medo Ô, Rita Tadinha, lê a mensagem dela, Thiago É, então Não dá pra ver mais Se ela mandar de novo Manda de novo, Rita Tem que ver se é isso também Vai que ela não gostou de mim mesmo Às vezes não é porque eu não dei a mensagem E eu, hein, Thiago Ó, vou mudar um pouquinho Vou colocar amarelo nesse peixe, tá? A Rita falou que conseguiu descobrir quem é o Hiro Ela mandou mensagem pra mim Ela investigou, né? Que Rita? A Rita de Manaus Ah! A lojista de Manaus Joguei o amarelo Mas não é de forma homogênea, tá vendo? Pra ele ficar com um efeito de transparência, tá? Agora, posiciona de novo Toda vez que posicionar Encaixa bem o pincel Aí, eu vou usar o Marsala aqui Daniele Vieira Tá perguntando quando teremos novidades de papel de scrap Vai depender, né? Vai depender, né, do... É... Da quarentena É... A dificuldade é a quarentena, né? Ó, esse peixinho aqui, ele vai ter mais cores, tá? Ó, joguei amarelo Vermelho Esse aqui é o Marsala E eu posso também colocar uns pretinhos É... Carpa, turma Quando vocês forem pintar Dá uma olhadinha Olha lá no... No Google Porque... Coloca lá Busca por imagens Carpa Vocês vão ver que tem carpa branca Amarela Vermelha Várias cores mesmo E aí você tenta reproduzir De acordo com o que você tiver De... De acordo com a composição que você tiver Em mente, tá? Edileus e Paulina dizem que Viu depois a live da cortiça e riu muito Ah! Cheguei em casa, minha irmã tava chorando mesmo Um pouquinho de amarelo No centro Pronto A Ana Elisa tá perguntando se pode usar... Se pode ser envernizado com verniz spray Pode Dá a usar o pote depois Pode sim, pode Eu... Aqui vocês vão entender Por que que eu usei o verniz fosco É... Ah! Existe verniz spray fosco também Pode usar Melhor ainda, turma Use o verniz spray fosco Tá? Porque... Aí vocês vão conseguir... Vocês vão conseguir dar o... A proteção e o efeito que a gente vai... Vai buscar aqui A Sol Freire falou que a Rita não gostou da cor do meu cabelo Aí a Rita logo em seguida escreveu Eu gosto de você, é que você não me responde Eu já li duas e você não mandou a pergunta Manda a pergunta pra eu ler Gente, o Thiago não é que ele é calvo É que ele usa o cabelo repartido no meio É que a repartição fica grande, né? É... então... É que tá repartido no meio, mas... Repartição nem sei se é isso que eu falei Repartição é... Vai ser branco agora... Aqui no meio... Da capa... Tô trabalhando com batidinha... Já tem até nome pro Rira, que é Maria Bachica Riro, o misterioso das lives Nome de filme É... Ele é bobo, gente... Ele tem vergonha... Mas é pior ainda... Tá, um pouquinho de vermelho Vou pegar um pouquinho de vermelho Ah, ela tá... a Rita é de casa Cheguei aqui na pergunta dela Hum... É... A live das 17 É nesta página? Não... A das 17 que eu acho que a gente comentou Eu acho que era da Mônica Bragante É que agora a gente não lembra mais O que que é? A live das 17 horas É que como a gente comentou de várias pessoas Que vai ter as 17? Acho que era da Mônica Acho que é a Mônica que você falou Mônica Bragante Vou fazer só mais um peixinho aqui, tá? Mônica Bragante, se tiver aí na live Responde a Rita de Cássia, tá? A Mônica Santos tá perguntando Por que ela não tem o selo de superfã Eu acho que é o Facebook que dá Concede automaticamente, né Mônica? A Selene respondeu aqui Tem que receber seu curtir e comentar com todos os posts Tem que movimentar bastante Tem que interagir bastante com a página Isso aí, obrigado É superfã mesmo Quem respondeu pra nós aí? Cleidiane, achei Cleidiane Obrigado Cleidiane Aqui eu vou misturar amarelo e um pouquinho de marsala Aí ele vai ficar um laranjinha Um laranja, mas um laranja suja, tá? Sempre você vai fazer a primeira camada do peixinho Com essa cor mais sujinha Porque aí é a parte da sombra dele E como a gente acabou de bater o pretinho na sombra Então ele acaba rebaixando o amarelo, ó, tá vendo? Ótimo, melhor ainda Rita, lembrei A live é da Verônica Silva Ai, Verônica Confundi, não é o da Mônica Bragante É o que vai vir logo depois da nossa Verônica Silva Que é amarelo Se o maracato tá perguntando por que ficou marca de bolinhas quando a peça dela é invernizada com verniz spray Ficou com bolinha? Ficou com bolinha Pode ser quando fica muito próximo ele pode escorrer também Precisa dar uma distância pra trabalhar Nossa, que espetáculo que fica isso aqui Gente, eu adoro esse estêncil de peixes A Edilê tá perguntando qual o número do pincel Tô usando vários aqui, ó 0, 0, 0 É o 4, 62, né? É o 4, 62 E aí vários tamanhos, né mãe? Isso Vou fazer umas manchinhas com preto nesse Mary Barbosa tá perguntando Tudo batidinhas é normal? Que você tá fazendo É, tô trabalhando com batidinha pra ficar essas manchinhas É a Mary que fazia a demonstração, Thiago? Não, não Não? Não sei Peraí, opa É ela sim É né? É a Mary, oi Mary É? Beijo, Mary A Mary era do tempo que eu tinha cabelo Nossa Do tempo que eu era magrinha A Verônica tava aqui e lembrou que é dela mesmo Isso aí, Verônica Obrigado Fiquei confuso aqui Peraí que esse negócio vermelho aqui ficou esquisito Ó, a Cida Aberaldo falou que se o Riro aparecer vai dobrar o número de compartilhamento, hein? Vamos convencer, hein? Pô, Cida E eu? Melhorou, né? Então, ó Os nossos peixinhos Olha que legal Como dá a impressão de que tá flutuando, né? Vamos pegar um liner Ó, um liner Pegar o branquinho Vou dar uma diluída de leve nele E vou trabalhar aqui, ó Pra fazer o brilho A Nara Silvia Ela tá perguntando Você pode usar a verniz geral com um pincel mesmo Pode? Pode sim Ó, tá vendo? Aqui é um brilho A Mary falou que é ela mesma É ela mesma Olha aí Agora o peixe foi mais pra cima ainda, né? Agora esse aqui de baixo A Cida falou que você é um tesouro que nós temos Ela dá uma alivinha Que você falou que... e você? Ah, então A Cida Aberaldo, ela me conhece da época que eu nunca pensei Que eu não imaginava que eu ia fazer artesanato Que eu ia pintar com stencil Olha, gente Acho que ela tá falando de mim A Mary falando A Mary Barbosa Ela nunca sabe que sou eu Agora sei A Larissa falou que se o Hiro aparecer Todas serão selo de superfãs Acho que elas vão começar a interagir mais, hein? Acho que é bom... Vem cá, Hiro Dá um oi só Podia testar, hein? Acho que no final tinha que ter um abraço com a irmã e dar tchauzinho junto com a irmã Gente, ele fala que ele tem vergonha, né? Quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos pra TV Eu tinha dor de barriga Você não tem noção Como que era triste pra mim Ah, eu lembro que uma vez Eu fui em um estúdio E eu encontrei a Mary E a Mary tava toda de boa lá Tomando cafezinho Comendo biscoitinho E eu tava nervosa Porque a minha mão transpirava Mas transpirava muito, muito, muito de nervoso Foi na ateliê, na TV, né? Fui junto, acho Você foi junto? Fiquei no sofazinho Nossa, mas como foi sofrido pra mim Tira o zoom um pouquinho, Hiro Ah, você diminuiu, né? Vou mostrar aqui, ó Vou dar um giro Nossa, ficou muito bonitinho isso aqui, né? Olha Olha isso, gente, que da hora Esse peixe aqui eu bati ao contrário, ó Ele é melhor assim, tá vendo? Tá? Essa é a posição dele, tá bom, gente? Eu bati errado Olha o outro peixinho aqui Bom, nessa etapa A gente passa um verniz spray fosco Pra proteger Porque depois do verniz A gente vai trabalhar com o relevo em color Em cima dos peixes E vai trabalhar com o relevo dimensional Aqui, na mandala Eu não tenho verniz spray fosco Tenho? Acho que não, né? Verniz spray fosco, tenho? Será que tem? Acho que tem lá fora Esse aqui é verniz, uso geral Mas acho que ele... Será que ele é fosco? A penha del pulpo tá pedindo pro Hiro aparecer com a máscara do Zorro Bom, se vocês quiserem usar um verniz fosco Pode, verniz spray, tá? É que como eu quero trabalhar É semibrilho, né? Eu vou usar o acrílico mesmo Senão eu não vou conseguir trabalhar com o relevo em color Então, ó... Eu vou usar esse aqui E... É rapidinho Dois palitos aqui Ellen Rota Esses peixes ficaram perfeitos Ficou, né? Eu também amo Simone Moreno, ficou lindo Show de bola, né, gente? A Márcia Vulp, é lindo ver a satisfação e felicidade com a sua obra, Mayumi Então, eu aplico esse verniz Ele vai proteger... Porque eu tô usando esse Porque a minha intenção não é usar na cozinha, tá? Então, se eu for limpar Eu limpo com um paninho E depois você ainda consegue usar o dimensional Como estão os compartilhamentos aí, diretor? 448 Tá fraco, né? É assim, gente A minha vida é essa Estamos com 670 assistindo Tá faltando umas 200 e pouco aí pra compartilhar, hein, pessoal? Facebook dê duro, hein? Compartilha aí, não esqueçam, por favor Compartilha aí, turminha Ah, e deixa o coração... Hoje eu não pedi o coraçãozinho, né? Deixa o coraçãozinho Que estamos quarentes nessa quarentena Você tava passando o registro? Não quer falar do Telegram? Do Telegram... Ah, sim Pessoal, a gente tá com um novo canal De comunicação com o nosso consumidor, né? E com o lojista também pode ser Quem quiser entrar nesse canal É o canal do Telegram Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, tá? A diferença é que o canal Ele é mais seguro Ele tem mais privacidade dos integrantes E é o canal que a gente vai utilizar só pra gente mandar mensagens, tá? A gente comunicar às pessoas Então, é... Tem o link na descrição da live Que você clica nele E você vai ser direcionado pro nosso canal Isso pra quem já tem o aplicativo instalado, tá? Quem não tem, baixa o aplicativo antes Telegram E aí clica nesse link Pra ser direcionado pro nosso canal E não esquecer que quando for direcionado pro canal Clicar em entrar Que fica bem embaixo da tela Só clicar no link Não faz você entrar no canal, tá bom? E... Pra quem for assistir... Se estiver assistindo da TV Ou for assistir na TV depois Tem acesso ao canal Tem acesso ao canal também pelo QR Code Que é a mesma coisa do link Só que a diferença é que você pode ligar a sua... A câmera do seu celular Você aponta pro QR Code E ele vai te direcionar pro canal no Telegram Pro nosso canal no Telegram E aí você clica também em entrar Tá bom? Não esqueça É isso, né? Esqueceu alguma coisa? É isso, né? Esqueceu alguma coisa? A Jo da Ponto da Arte tá aqui com a gente Chegou Ana Elisa Já adicionou durante a live O pessoal tá entrando no Instagram No Telegram, viu mãe? Tô confundindo o Instagram Oi? O pessoal tá entrando bastante no Telegram Tá entrando? Ai que legal Ah pessoal Quem tá entrando no Telegram também No nosso canal Compartilha esse link também com as suas amigas também Pra entrar no canal também A Josi Ferreira tá perguntando se o raninho está seco ou não Tava seco Eu só passei pra uniformizar o brilho Só que vocês vão deixar secar mais, tá? Porque eu usei carga de tinta nas carpas Então em algumas áreas ela deu uma... Ela reclamou um pouquinho Tá? Mas não aconteceu grandes danos não É... Hiro acho que é melhor... Deixa eu ver Não tá aqui Eu vou... Eu vou deixar o relevo e a dimensional pra depois Se não... Ó... E aqui agora, hein? Não dá pra arrumar, né? Gente, eu cortei... Isso aqui é couro sintético, tá? É super baratinho Mas você vai nessas lojas de estofado assim Sabe? Tapeçaria E você pode comprar com eles Ou em lojinhas Pode usar tecido também EVA e pintar de marrom É só pra fazer esse acabamento aqui, ó Pra dar esse acabamento, tá? Então isso aqui É... Por isso que não tem... Eu não fiz ele pra usar com tampa Se quiser usar com tampa Aí beleza Não tem problema Você só não vai pintar Eu não recomendo pintar essa parte da rosca Se você for usar com tampa, tá? Porque... De abrir e fechar Ele vai acabar machucando Então... Não usa É... Eu vou dar um acabamento com couro sintético, então Eu cortei essas faixas De acordo... Você vai cortar essas faixas De acordo... Você vai fazer isso, ó... Enrola um pouquinho Aí você vai pegar um pincelzinho Pode ser o pincel pituá mesmo Pode ser o pincel chato Ó... Lavou... Torceu... Seca... Pegar... Um marronzinho Esse aqui é o... Tabaco Não... Tá normal Ó... Ó... Tá aqui... Aí você só vai fazer isso, ó... É mais fácil pintar desse jeito, tá? Pouca tinta mesmo Que aí vai secar rápido Não vai fazer meleca Pessoal falando de sortear o vidro, ó... Mas não dá pra gente enviar, né? Na nossa embalagem E por conta de ser vidro também É outro problema, né? É... Às vezes não chega inteiro Vai chegar em caquinhos Não é difícil não, hein? Esse projeto aí não tá... Não tá difícil, hein, gente? Pronto Ó... Já pintei Agora... Eu vou usar cola quente Eu sou muito boa pra queimar a mão aqui A Fátima Vieira, ela não tá conseguindo abrir o link do sorteio Fátima, é... Eu acho que na outra mensagem anterior Acho que foi você que comentou Que apareceu uma mensagem, né? De... A mensagem que você falou Parece ser de antivírus O seu antivírus Deve estar bloqueando o link Aí é alguma coisa no seu computador, tá? Mas o link tá funcionando normalmente Aí você vai colando Aos poucos Pra cola não secar, tá? Senão ela endurece Aí você não consegue colar O... O... A Rosiane tá pedindo pra tirar um pouco do zoom, tá? Muito perto Como é que... É que a garrafa tá em pé É que a garrafa tá em pé, viu, gente? Já... Ó... Melhorou... Deixa eu vir aqui... Deixa eu fazer um acabamento nele... Colou... Agora, vamos fazer a parte de dentro... Aqui dentro também Porque... Ou então, ó... Se você não quiser fazer essa parte de dentro Você passa primer também aqui nessa boca E pinta com verde, tá? Como aqui ele tá transparente Eu não vou pintar Eu vou colar Algumas mensagens falando de que travou Pessoal, tá? Como é que tá a imagem? Travou? Tá normal? Aqui tá normal Aqui tá normal Aqui agora tá normal também Aqui agora tá normal também A Adriana Menina pode passar aqui pra retirar a roda de menina Lisinha também Ó, já secou já, ó Que bom, né? A Veridiana do Bento Oliveira tá sugerindo um grupo oficial no Face da Opa Vamos estudar aí pra fazer mais um grupo também Eu acho uma boa fazer Porque a sugestão é colocar... Ela colocar... Postar as peças do Fiz com Opa, né? Os próprios artesãos Uhum Vou começar por aqui A Marcia Risse tá perguntando se no tecido você também faz as manchinhas do peixe com batidinhas do pincel? Pode, também pode Deixa eu te colocar na publicação da hashtag aqui na live também, né? Uma boa Se não alguma, vem toda a live Eu acho, uma boa Porque tem tanta... Nossa, tem tanta gente fazendo trabalho bonito E às vezes mostrar só lá no Instagram Pode ser A gente mostra lá e mostra aqui também, né? A gente pode colocar mais, né? Pode A Chiu Rezende, ela tá perguntando se pode usar outra cola pra colar o couro Pode Acho que pode usar essa aqui, ó Vou mostrar É... Essa cola aqui, ó Cola Pedraria Ela colou bem É um silicone, né? Agora, no vidro É mais fácil colar Agora, quando é couro com couro É... Eu consegui fazer com essa, aquela cola universal também Deu Ó Deixa eu lembrar agora Como é que era aquele nozinho que eu fiz? Ah, tá Ah, tá A Gisele Venance, ela tá dando uma sugestão de live de você mostrar... Só mostrar os projetos seus Só mostrar? Uhum Acho que daí dá pra ser no Instagram, né? Tá, dá pra ser no Instagram Ó Eu quero fazer um acabamento aqui, né? Então, ó Tá aqui Aí eu faço isso E isso Tá? Ó Então, ó De novo É como se fosse um... Um lacinho Ó, passou por trás Aí depois vem pra frente Só que aí a gente usa a cola Nessa hora aqui Que eu não consigo fazer com a cola quente Precisa ser essa cola Super bonder também tentei Não... Não deu, não O super bonder não foi? Não No super bonder não foi Ó, tá vendo? Aqui já... Já colou, ó Tem que esperar secar um pouco mais Mas aí eu vou fazer Ah Não, não vou pedir pro Hiro, não Aqui, gente, ó Pode pôr um pregador, tá? Pra ele... Pra segurar enquanto ele tá secando Eu vou pegar a fita crepe Bastante gente gostou da ideia do grupo no Facebook, hein? É... Ótimo A Lauren tá perguntando do grupo no WhatsApp A gente optou... Acabou optando por eu fazer no Telegram, Lauren Ele tem maior privacidade pro... Pra quem tá integrando ali o grupo Que é um canal, na verdade, não é um grupo E tem mais funcionabilidade pra gente também Vou pôr a fita crepe aqui pra ele secar junto Aqui, tá, gente? Ó Miserável, seca logo A Eliette Maria perguntou se eu não estou carente hoje Que eu não estou pedindo corações Eu pedi só uma vez, né? Pedi pouco Pessoal, manda mais corações pra nós Ô, Hiro Pega o pregador pra mim Pregador? É, pregador Pregador de roupa mesmo Lá no meu ateliê tem Ah, e agora onde, né? Vamos ver se vai secar até o final, né, gente? O Bernadette perguntando se não tem tampa Esse aqui tinha Mas eu... Eu tirei A gente pode colocar Usar esse vaso pra Colocar coisas dentro Pra pôr planta Ah, serve Vamos ver se vai secar, né? Roseli, Silvia As lives vão continuar pelo Facebook? Sim Elas ficam gravadas, tá bom? No Facebook E depois vai pro nosso canal no YouTube Vamos lá Então, ó Já envernizei, né? Agora eu vou usar o Dimensional, ó Tinta relevo Um douradinho E... E o incolor Primeiro eu vou usar o dourado É... A gente vai no modo ataque aqui, tá, gente? Então... Onde você quiser colocar uma arte, ó Quiser decorar Estão aproveitando a pergunta da tampa, mas... A Laila falou Quem se arrisca na tampa de cortiça? Ah, eu? Gente, tudo é possível Só que quando vai pra uma live É... Pode acontecer imprevistas Eu fiz tantas vezes aquela tampa lá Nossa, eu fiz muito mesmo, hein? Tá bom? Ok, aqui também Não é verdade, né? Você já fez o vídeo no... Me fez uma arte que faz Você fez aqui várias vezes É a pressão do... Do ao vivo É... Aham, aqui também Ana Paula Lima, ir pro dia dos namorados Prepara alguma coisa, a gente já fez, né Maimê? Hum, já É a lata, a famosa lata É a lata É a lata de cortiça Lê lá essa live, Ana Paula Além de você ter um projeto pro dia dos namorados Você vai dar muita risada também Peguei pressão na risada aqui, viu gente? A Rita de Castro falou que foi a melhor live Que é a da A da tampa de cortiça Nossa Olha aquela tampa de cortiça Ela misericórdia Aconteceu de tudo Ó Será que eu preciso fazer os pontinhos todos aqui? Tá terminando, né? Pessoal tá dando risada aqui da live Da cortiça Da cortiça, né? Vocês riem, né gente? A gente tá perdendo a vergonha já Marilda Aparecida Pode colar brilhos? Pode Pode sim Depois que invernizou Pode colar a pedraria Pode colar Pode colocar o strass Pode usar um relevo em color Metálico O que vocês quiserem, tá? Se quiser tampa Pode fazer a decoração na tampa também O Rodrigo Fragoso alertou para uma possível causa de ter dado errado Foi a vontade de sair no banheiro Pois é Pode ter sido, hein? Mas até passou a vontade depois, gente Vocês não tem noção Eu me segurei mesmo ali, viu? Ô Thiago, mas a gente aqui na UPA é assim mesmo, né? É desse jeito, né? É desse jeito É a vida real, né? A vida real, gente Aqui não tem encenação, não É verdade É pior porque não tem o filtro, né? Olha só, Alfredo Uma cortiça, uma cortiça Uma cortiça Pronto Olha Rapidinho Nunca foi tão rápido, hein? Jogar um Bernadette O nome dessa técnica é pontilismo? É esse o nome, Marmite? Não sei o nome dessa técnica Mas tem pontinhos também, né? É Agora Eu vou colocar Deixa eu ver se não estragou aqui É, vai ter que ser na mão aqui Eu não vou poder colocar no suporte O organismo estava totalmente seco, hein? Pronto Ó Vou ter que segurar aqui na mão mesmo, tá, gente? Relevo Esse aqui Esse daqui É certeza que ele não vai amarelar, viu? Tem uns que são amareladinhos Transparente Tem que ser Ah, tá Então, tá Esse é o transparente É diferente, Iro? É diferente Ah Tá, não sabia não Eu não vou colocar muito aqui Porque senão ele vai escorrer Pessoal, lembrando do sorteio É Fixado nos comentários Bem embaixo Aí na tela É Tem um link pra Pra participar, tá? Vocês clicam no link E participam do sorteio, tá bom? Tem as orientações direitinho De como faz É só clicar no link E colocar no Quero participar Tá ok? E aí Ah, lembrando que O sorteado tem que ligar pra Mayumi Pra comprovar que não abandonou a gente na live, tá bom? Mas vamos dar o número um pouquinho antes da do sorteio, tá? O teu nome O teu nome foi esse daqui? Renata Cânia A Renata tá aí? Oi, Rê A prima Ó Eu não vou colocar muito É melhor colocar em duas etapas, tá? Se você quiser que O peixinho fique com bastante relevo Aplica uma camada Deixa secar E depois aplica a outra Aí é certeza que não vai escorrer, tá? Então a gente só pode passar esses relevos Depois que envenizou a peça A gente também pode pegar um pincelzinho E dar um acabamento aqui, ó Na boca Da garrafa Ó, vem com o marronzinho aqui Agora se você quiser um acabamento melhor ainda Pega uma corda torcida E aplica aqui nessa Nesse espaço Entre Os dois coros Bom Bom Marcia Leschi tá pedindo mais um projeto Dia dos Namorados Ainda dá tempo É Aqui já tem o cronograma, né? É, já tem o cronograma, é verdade Aí Ah, nada impede de fazer e colocar no Insta, né? Então aproveitar o assunto aí, pessoal Segue a gente nas outras redes sociais, tá bom? No Instagram E no YouTube Todos são Opa, criando arte E agora tem o Telegram também Tá bom? Não esqueçam de seguir em todas as redes sociais Ah, tá na telinha Vou cortar aqui também Pronto Se quiser pode colocar uma taxinha Algum brilho aqui também Tá? Então, ó Ficou assim a peça Tira o zoom Tira o zoom Tirou? Ai Não tá totalmente seco, gente Eu vou Deixar esse pegador aqui Ó É, se puder tirar o zoom é melhor Ó Então aqui a mandala Aí Vamos ver os peixinhos, ó Não escorreu não Aqui O outro Essa mandala aqui no fundo Também ficou muito bonita, né? É Uma Pensa numa almofada Ficaria muito bom, hein? Ó o outro peixinho A Edith da Silva A Edith da Silva Tá perguntando se tem outro artista na família Não Assim, da família do Da minha mãe Tem Tem O meu primo Que Gostava de artes Mas não levou adiante É Da parte do meu pai Também tem uma prima Que Que começou Mas não levou adiante A única que continuou Fui eu Ainda bem Ô Thiago Eu vi aqui Uma pessoa pedindo Pra mostrar Aquela peça Da xícara Da xícara? É Posso mostrar? Cadê? Acho que tá atrás de vocês Não Acho que foi lá pra fora, né? Eu levei lá? É Foi É sim Ó Ô Bárbara O relevo transparente Ele escorre se usar muito Ó Esse aqui é o projeto Que vocês viram lá no Instagram Só que lá no Insta Vocês vão perceber Que tinha umas flores Aqui na xícara Eu tirei Tirei porque ficou muito Ficou muito forte Ficou muito emperequetado Assim ficou mais elegante Olha que gracinha Ó Eu vou ensinar a fazer É A decopagem Então ó Se você passar a mão assim Você não percebe A diferença Onde tá o papel E onde tá a pintura É uma textura só E o brilho Se vocês olharem Tá homogêneo Então Você não percebe Que é uma colagem Que é uma decopagem E aqui é o extensio É o 17x42 E nós temos também Três modelinhos De pássaros Então eu vou ensinar A fazer esses pássaros O legal também Tem várias dicas Nesse projeto Porque é o preenchimento Dos espaços Da xícara Né Aqui o posicionamento Dos pássaros A coloração Então tem várias dicas Bacanas Nesse projeto Tá bem bonitinha Né Mas tá diferente Lá do Insta Naquela hora Que o Hiro gravou Eu tava pintando Uma faixa azul Aqui ó Não gostei Aí deu mó trampo Tive que tirar ele Mas é assim É assim que a gente faz Experimenta Não ficou bom Tira Tá Eu achei mais fácil Do que pintar outro Então pronto Também foi traumático Né Legal Ó pessoal Mais uma vez aí Na tela Tá o QR Code Do Telegram Também Pra quem estiver Assistindo pela TV É só posicionar A câmera do celular No QR Code Que vai direcionar Pro canal No Telegram Tá Aí você clica Em entrar Não esquece De clicar em entrar Só direcionar Pro link Não vai entrar No canal Tá Clica em entrar Tá bom Acho que é isso Deixa eu ver Quem que tá aqui Ó Márcia Araújo da Silva Patrícia Vaz Ellen Rocha Gesilda Barbosa Regina Célia Silvério Rodrigues Romy Prat Romy Prat A Bárbara Ela disse que já fez Lá no Ateliê da Gorete Arrasa Gorete Simone Moreno Angela Rodrigues Thelma Arte Paniagua Helena Custer Ferreira Mônica Mônica Pode ver do início Mônica Vai ficar gravado Lá no Facebook E depois vai pro YouTube Rosa Inês Ó gente Vamos colocar o telefone Aí na tela Pra vocês Tá E daqui a pouco A gente vai fazer O sorteio Só vai ligar No número Quem foi sorteado Vai aparecer na tela Tá Se a pessoa Não ligar Aí nós vamos Sortear novamente Né Thiago Isso aí Vai ter três minutos Pra pessoa ligar Vai ter um cronometrozinho Aí na Isso aí A Lívia tá aqui com a gente Ó Bastante gente Entrando no nosso canal Legal pessoal Obrigado Canal do Telegram Isso aí é bom Compartilha com as amigas Aí também Pra entrar no canal Receber novidades Dicas Vai ser bem legal Não vai perder Nenhuma novidade Né É isso aí Primeira mão Primeira mão Tá Pessoal O número do celular Pro sorteado Ligar Tá na tela Tá bom O sorteado É quem liga A gente não faz Atendimento Por esse número E Só liga Quem for sorteado Tá bom Vamos para o sorteio Vamos lá Vamos pro sorteio Ué Cadeira Eu acho que sou eu Que estrago as cadeiras E Thiago É Já fica carejando Aqui também 648 pessoas Legal 648 pessoas Participando Do sorteio Boa sorte Boa sorte Pessoal Quem não for sorteado Espera mais um pouquinho Porque se a pessoa Não ligar A gente vai sortear De novo Tá bom É isso aí Tá na tela Manda Acho que eu preciso usar óculos Eu não consigo mais enxergar Aqui Lói Lói Maria Lói Maria Lói Maria Lói Liga aí pra gente Lói Pode ligar do WhatsApp Não precisa ter crédito Pode ligar direto do WhatsApp Tá bom Isso Vou colocar o Cronômetro Cronômetro na tela Se ela não ligar A gente sorteia Pra outra pessoa Como é que é Thiago Valendo Aqui a Luciana Tá com a gente Bom fim de semana Ló também Débora Martins Gisele Carla de Oliveira Maria Helena Flávia Lázaro Elizabeth Figueiredo A Bento Cátia Cristina Bento Oliveira Ô Bento Oliveira Como é que você chama Veridiana Veridiana É Nossa tem umas peças lindas Bento Chegou o cabeleiro? Não Ainda não Vamos cobrar ela ao vivo Olha Bento Não recebi ainda não Nossa Mas tem umas Coisas lindas lá Oi Thiago Pode mostrar Esses dois quadros Que estão atrás Da Mayumi Os quadros Os projetos Ah são os meus projetinhos As aquarelas É As minhas aquarelas Eu acho que a Lói Não vai não Elói Cadê você? Não tem nem mensagens Não Sônia de Cristo Eliane Matos Érica Braga Kátia Calazans Denise Konopinski Thelma Mello Carla Ixi Terça-feira às 19 É live do Davi Jansen É Ih A gente já tem que conversar Ainda vi Kika Caio Elisabeth Delícias da Zaza Zara Zaza 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 Flávia Teixeira Rosana Mouro Inês Brudiolo Acho que é isso né Flávia Demetria Patrícia Bonifácia Acho que vai rolar Outro sorteio Vai Acho que vai rolar Outro sorteio A Lói nos abandonou No meio do caminho É Eu tô aqui olhando Pra ver se ela não se manifesta Pelos comentários Às vezes né A Erika Falando que lembra Da primeira vez Que viu uma extensa Da Opa De arabesco Nasceu uma paixão Naquele momento né Que legal Erika Muito bom Ouvir isso Vocês gostam De reaproveitamento De materiais né Isso é muito bom É Não tá Mesmo não É Acho que Ô Fátima Você não conseguiu Se cadastrar Com o sorteio Ela tem Acho que ela tá Com problema De alguma coisa De antivírus Se eu não me engano Pode ser também né A Cláudia pedindo Pra fazer um projeto Explicando como Combinar as cores É É um negócio assim Uma aula dessa Preciso me preparar bem Viu gente Pra Porque É A aula de teoria De cores É muito maçante É cansativo Pra quem assiste Dona Mitica Dona Mitica Tá aqui Nossa Um beijo Dona Mitica Deu né Deu né Então Uma pena Loi Vamos pra Outro Opa Ligou Nos 45 Meu Deus do céu Será Olá Quem fala Oi Boa tarde Alô Alô Eu acho que não é ela não Oi Quem tá falando É a voz sua Eu tô falando Comigo mesmo Bora Vamos sortear Vai rolar mais um sorteio Então pessoal Mais um Adoro Existência da Opa Nara Nara Silvia Olha Duas Nara seguidas Nara France Show As Naras Estão assistindo a gente É A Bento O Bento Oliveira Tá falando Pra criar Um Um Grupo Opa Oficial É A gente já comentou Patrícia Tavares Fez uma live Também Com o Opa Né Muito bonito Sim Sim Verdade É E Ah Não esquecendo Da agora Verônica Da Verônica Verônica Silva Pessoal Artesã Professora Parceira nossa Vai fazer Uma live Usando produtos Opa Estamos agora As 17 Aí De falando Que tinha que ser live No domingo Ai Edi Então a gente pensou Mas É muito A gente recebe A família No domingo Né E aí Não consegue Assistir a live Vamos pro outro Sorteio Pessoal Segundo sorteado Vamos lá Vamos fazer outro Sorteio Então Hein Ada Bigo Ada Bigo Ada Você está por aí Ada Bigo Pode ligar Do Do WhatsApp Tá bom Pessoal Pessoal Não né Vamos lá A sorteada No caso Pessoal Ligando Acho que eu vou ter que pintar Essa garrafa Daqui a pouco Ela está toda Machucadinha Já Eu nunca vi Nenhum comentário É Também não Bom Não lembra Pode ser que O Rodrigo Fragoso Está pedindo Está perguntando Quando o Bernardo Vem para uma live Vamos trazer Ai gente Mas é tão Bonitinho Vai destruir a mesa toda No colo da manhã Está andando Agora Está esperto Rosa Inês Também Não vi nenhum comentário Da sorteada Verdade Ada Bigo Está por aí Dá para fazer outro Rio Dá Dá né Eu acho que dá Vamos tentar Se por acaso A Ada não tiver A gente tenta fazer Mais um sorteio Fica para a próxima A gente estende demais A live É Verdade E aí fica para a próxima Mais um sorteio No caso Terceiro Dessa live Se ela não se Comunicar Eu acho que A Ada Está por aí O pessoal está pedindo A terceira tentativa É isso aí A gente vai fazer Se por acaso Ela não Não aparecer A gente vai fazer A terceira tentativa Tá bom Tá A Bianca está aqui também Hoje só foi sorteada Pessoas de nomes curtos Rodrigo Fragoso É A primeira foi a Lói Lói né Lói E a outra Ada Só três letras Não acho O pessoal está chamando A Ada Você manifesta Cadê você Ada E Bom Se continuar nessa Essa dinâmica aí Pode ganhar uma Ana São três letras né Laila 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 Cacê Sidney Jampani Dibak Marcia Lesk Miss Mari Santos A Meire falou Que vai ter que te ligar Meire Barbosa É Nome curto Meire dá hein É A Thelma Mello Também está aqui Edileu Paulina Knup Marisa Rangel Gisele Carla É Eu acho que vai ter que rolar outra hein Vamos ter chance Célia Almeida Quem fará a live é Verônica Silva Tá Dezessete Mara está perguntando Onde compra o existência É No nosso site tem Onde comprar Isso Entra no nosso site No menu Onde comprar Ó gente Vai ser outra Última chance Se não acumula Para a próxima É Se não aparecer O próximo ganhador Aí a gente vai Deixar para a próxima live Tá Vamos lá Terceira tentativa Ó o pessoal está esperando hein Todos confiantes aí Vamos lá Secou Agora secou Vamos lá Vanessa Vanessa Padriuzo Vanessa Padriuzo Vanessa Padriuzo Tá aí Liga pra nós Cronome da tela Cronome da tela Valendo Vai lá Vanessa Aparece aí Pessoal, acertei a eu, acertei a eu É É, hoje é o dia do luto Porra, mas a gente tá mal hoje A gente sorteia, sorteia Ela tá aqui, sim Tá? Ah, tá aqui Liga no zap Pode ligar no zap Legal Ufa, na terceira chance, hein? É Aproveitar o tempo pra limpar aqui já Já tá adiantando o serviço, viu? Porque se não, dá uma preguiça Arrumar a mesa é igual arrumar a louça Aí, tá ligando já Oi, Vanessa Oi Alô Oi, tudo bom? Oi, Mayumi, sou eu, Vanessa Ai, que bonito Que bom Parabéns, você ganhou o kit aqui da OPA, viu? Obrigada, eu adoro o seu trabalho Ficou muito lindo, lindo Ah, obrigada Olha o meu endereço Olha o meu endereço Olha, as filhas aqui na torcida Eu tô falando, eu tava ouvindo Ah, tá Olha, não esquece de mandar o seu endereço pelo Messenger, tá? Aqui do Facebook Do Facebook Da OPA Criando Arte Tá bom? Ah, tá bom Então, mas sim Obrigadão Imagina Oi? Já falei Já Então, parabéns, Vanessa E boa pintura aí pra você Obrigada Um beijo Tchau Tchau Pronto Vai mostrar a próxima live? A próxima live é a Frida A Frida Aqui, ó Pessoal, Frida Essa aqui vai ser a próxima live Gente, ó Isso aqui é feito com um pano de copa Eu peguei um pano de copa cru E eu não usei costura, viu? Foi tudo na base da cola Vou experimentar lavar agora Que já deu 72 horas, né? Eu vou lavar Será que eu lavo, Tiago? Pode ter, sabe? Porque daí já fica certificado de qualidade Já põe o certificado de qualidade aqui Tá certo É, então eu vou ensinar o passo a passo aqui da Frida, tá bom? E aí depois a gente decide Se vai colocar monocelho, bigodinho nela A gente faz enquete na hora da live É, a gente decide e põe na hora É Tá bom? Legal É terça às dezoito Dezoito Terça às dezoito horas, gente Terça às dezoito Temos encontro marcado aqui na OPA Não esquece do Telegram Se você já tiver aplicativo O vídeo da gota a gente pode mandar no grupo já O vídeo da gota? Ah é, o vídeo da... É, nós gravamos aqui alguns passos Eu fiz o amor perfeito e depois eu fiz a gotinha Então ó, a gente vai jogar no Telegram primeiro? Vamos, vamos colocar no Telegram É uma boa, vamos começar a fazer isso? Vamos presidiar o pessoal lá A gente joga todos eles primeiro no Telegram Os curtos Os curtos, né? É claro, e depois a gente joga no Instagram, no Facebook Isso O pessoal recebe em primeira mão lá no Telegram Isso Então ó, quem não fez ainda Previdencia Quem entrou indica amiga também Quem já entrou no canal indica pra amiga também, tá? Isso Quem mais pessoas vão ter acesso aqui As nossas aulas Então gente Um grande beijo pra vocês Bom final de semana E a gente se vê na terça-feira às 18 horas Tá bom? Um beijo e tchau, tchau Tchau, tchau pessoal Obrigado